São coisas divinas do mundo, que vem no segundo a sorte Caminheiro que lava indo, procura minha terra, por favor Fizemos a última viagem, foi lá pro sertão de Goiás Agora na vida rica que está vivendo, errar-se com a... Eu tenho um vizinho rico, fazendo ele dinheirado Não anda mais a cavalo, só compra carinho Quando a vida cheia de graça, na volúpia do bailado Ele cheio de esperança, filho Campeão da minha foi, se não pega pinto Também a mão de quilombo joga peté E os seus cabelos nos ombros caídos É triste ser prisioneiro e sofrer Sabendo que há quem tem mulher que namora, quem tem burro e pagador Comprei uma mata virgem, do coro até o mercurio Cris do Rancho de Barrote Descivando de rolinhas Só uma não quer ficar Nem que me adianta viver na cidade Já me adianta viver na cidade Já me adianta viver na cidade Já me adianta viver na cidade